Você pode nos ajudar a divulgar a importância do oceano curtindo nossas redes sociais. Aproveita e já deixa sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no nosso canal para não perder as novidades. As informações e opiniões divulgadas neste evento são de inteira responsabilidade das pessoas que as expressam e não necessariamente representam as opiniões ou valores dos organizadores, patrocinadores e demais participantes. Os organizadores e patrocinadores do evento não assumem qualquer responsabilidade pelo uso de informações compartilhadas e transmitidas no mesmo. Primeiro Workshop de Empreendedorismo em Ciências do Mar Sala 3 já tem uma empresa e quero crescer. Crescer sem perder o propósito. Com Marcela Zambadino, design de produto e cofundadora da Positiva. Boa noite a todas e todos. Adorei essa recepção calorosa. Estou me sentindo super bem aqui com vocês. Espero que seja um papo muito gostoso e que todo mundo também se sinta bem com essa introdução maravilhosa que a Vitória fez. Adorei que vocês usam o Slido para a gente conseguir saber um pouquinho mais quem está aqui na sala. Então, bom, a Júlia vai passar a apresentação e a ideia é eu falar uns 15 minutinhos aqui e aí depois a gente abre para as perguntas, né? Então, vou fazer uma introdução de como... quem é a Positiva, o que a gente se propõe a fazer para vocês conhecerem a gente um pouquinho e depois fica livre aí para vocês fazerem perguntas específicas. Vamos lá, Júlia? Pode passar, por favor. Bom, é... Ai, que bom. Bom, vamos lá. Save the planet, né? Salve o planeta, em inglês. A gente escuta constantemente, né? As pessoas falarem, a gente precisa salvar o planeta. E a gente sempre ficou muito intrigado com essa frase, né? Principalmente os fundadores da Positiva, e eu faço parte desse time. Pode passar, Júlia, por favor. Porque o planeta, ele está salvo. Vocês sabem muito bem disso também. E ele vem se transformando e passando por ciclos há milhões de anos. E nós, humanos, essa espécie tão recente, cheia de potencial, que precisa de ajuda, né? Que precisa de ajuda para entender que a gente faz parte disso tudo. E a gente não existe sem isso tudo estar saudável, né? O jeito convencional de consumo, ele nos desconectou totalmente, né? Do nosso meio, que a gente vive. A gente é a única espécie que destrói o próprio ambiente. Como se a gente não precisasse desse ambiente para sobreviver. E a ciência, como vocês bem sabem, é clara, né? A saúde e a prosperidade da humanidade estão diretamente ligadas ao estado do nosso meio ambiente. A gente não existe ser humano saudável num planeta doente, né? A positiva, então, é muito mais do que uma empresa, né? Ela é um convite a essa reconexão. Ela é um convite para vocês lembrarem que a gente faz parte de um ecossistema incrível e evoluído, repleto de beleza e de abundância. E ela é um convite para lembrar que a gente é natureza também. Não existe a natureza. Nós somos natureza. E a partir dessa convicção que a gente criou a positiva em 2016. O nosso jeito de fazer a empresa, e muito mais do que eu explicar para vocês qual é o produto que a gente faz, é vocês entenderem essa origem que é o nosso propósito. A gente é uma empresa que nasceu com esse propósito, né? De conseguir expandir esse reconhecimento de que nós somos parte da natureza e que a gente possa usar a grande parte do nosso tempo, que hoje vai quase nove horas por dia aí trabalhando, que a gente consiga trabalhar para fortalecer essa cultura e essa convicção de que sem esse todo saudável nossa volta, a gente nunca vai estar saudável. Então, internamente, a gente usa essa hashtag Somos Natureza. Na natureza, a gente encontra toda a nossa fonte de inspiração, A gente trabalha com sede de conhecimento, acreditamos no poder da informação e troca de ideias para gerar as mudanças. A gente trabalha em mutirão, porque a gente acredita que todas as informações de todas as pessoas, de todos os contextos, são fundamentais para a gente lidar com esses desafios gigantes. E para a gente conseguir gerar impacto positivo em escala, que é a nossa vontade, a gente só vai conseguir se a gente fizer isso juntos. E com o pé no chão e mão na massa. A melhor forma de fazer um mundo melhor é assim mesmo, fazendo a que o impacto positivo se transforme em ação a cada tomada de decisão. E aí, esse ponto é super importante quando a gente fala de empreender, porque a gente, naturalmente, é incoerente. A gente vive um sistema incoerente. Então, quando você se propõe a fazer algo, às vezes você esbarra, você para ali e não começa, porque você não consegue começar da forma como você gostaria. Então, aqui, uma reflexão que eu já compartilho com vocês, é que a gente não começou a positiva da forma como a gente gostaria, mas hoje, depois de cinco anos, ela já está muito mais próxima do que a gente gostaria. Então, é muito importante começar a fazer. E reconhecer que cada ação, ela pode se transformar numa ação muito grande, se você acreditar nela. Pode passar, por favor. E tudo isso precisa ser feito com alma, porque se não tiver alma envolvida, não tem verdade, e as pessoas percebem essa verdade, e é isso que faz você conseguir ir além do que você tinha planejado lá no começo. Pode passar. Bom, então, alguns números para vocês entenderem o que a gente já fez até hoje. Então, a gente, alguns exemplos aqui de economia circular, tá? Como a gente materializa nossos impactos. A gente já reciclou 8,3 toneladas de embalagens plásticas, que são usadas nas nossas embalagens de produtos de limpeza, que vocês vão ver mais para frente, que são embalagens feitas com plástico coletado no litoral por cooperativas, embalagens que já foram usadas, e a gente tritura, faz todo o processo para transformar em novas embalagens da positiva. 2,5 toneladas de rede de pesca coletadas e recicladas. A gente tem uma linha de produtos que são feitos com rede de pesca, a gente vai mostrar um pouquinho para frente. Esse material, a gente olhou para ele, porque hoje, infelizmente, no Brasil, não existe reciclagem para rede de pesca, e é um material super resistente, então é uma forma da gente ressignificar ele, e aí a gente já conseguiu gerar esse impacto. 2,1 toneladas de plástico coletado do litoral ganharam nova vida com essas embalagens. 431 litros de produtos de limpeza ecológicos que substituíram os convencionais poluentes, que vão para... A gente sabe que tudo que a gente usa em casa vai para o ralo e vai parar nos nossos rios, que vai parar nos oceanos. Então, a importância da gente começar a soltar na nossa água produtos que são rapidamente biodegradáveis, que não comprometem a fauna e a flora. 5,5 toneladas de papelão reciclado. Todas as nossas caixas de papelão, desde o início, são de papelão já reciclado. 80.400 copos descartáveis deixarem de ser utilizados por ano com as nossas ações implantadas. 34.832 buchas vegetais que substituíram buchas plásticas, aquela verde e amarela ou aquelas outras coloridas. Enfim, a gente tem a proposta, vocês vão ver mais para frente também, de substituir essas buchas pela bucha vegetal, que é um presente que a natureza nos dá e que tem ação tão efetiva quanto para essa função que é lavar louça. e depois ela volta para a terra como nutriente, enquanto a outra, ela fica aí milhares de anos e pode muitas vezes parar na barriga de alguns animais marinhos e terrestres também, né? E 676 árvores plantadas por ano, né? E aí a gente tem esse impacto de CO2 sequestrado. Pode passar, por favor. Aqui um pouco sobre os nossos conteúdos de valor que chegaram para esse número de pessoas enorme já, felizmente, a gente sempre voltou a nossa comunicação para conteúdos que informam as pessoas. Quando a gente começou lá em 2016, você colocava produto de limpeza ecológico no Google ou até uma substância, vai, branqueador óptico, que é super presente nos produtos de limpeza e você não achava praticamente nada, né? Porque esse mercado muito dominado pelas multinacionais, estrategicamente, a informação do quanto as substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza fazem mal para a gente não chegava para a gente. A positiva sempre se propôs, quando a gente fala conteúdo de valor, são conteúdos de valor em relação a matérias-primas, a ingredientes, a consumo consciente, até formas de vida mais consciente, como que a gente pode compostar, enfim. Até convido vocês a seguirem nossas redes sociais e verem nosso blog, YouTube. Nossa mídia, né? Nossa história já foi contada nas principais mídias do Brasil, como Folha de São Paulo, Forbes, Casa Vogue, a gente já apareceu no Globo News, na Cidades e Soluções, no Mundo S.A., em pequenas empresas, grandes negócios, empoderar, né? Identificamos que das 5,7 milhões de mulheres que fazem o serviço doméstico, 92% do total, 44%, cerca de 2,5 milhões, são diaristas. Vamos investir em um projeto de empoderamento, educação e geração de renda para elas. Então, a gente vem estudando e já vem mapeando, a gente já fez várias pesquisas, inclusive a gente tem algumas diaristas aí que já contribuíram bastante com feedbacks de criação de produto. No ano passado, a gente até contratou uma delas para nos orientar, assim, com algumas decisões que a gente tomava, porque, no final de contas, não adianta a gente desenvolver um produto super inovador e que ele não é inclusivo. Você muda muito a forma dele usar e você não pensa na pessoa que está habituada a usar aquele produto e que sempre foi reconhecida por, de repente, deixar a casa totalmente limpa, ou branca e aí você com algumas questões nossas de inovação não considera essas pessoas, isso é muito sério, né? Então, a gente leva muito em conta essas profissionais que hoje, na grande maioria, como está dito aqui, são mulheres e responsáveis por grande parte da limpeza dos lares do Brasil. Enfim, a gente sabe que muitos homens fazem também e que a gente precisa, inclusive, ter mais igualdade nessa responsabilidade, né? Que é de todas e todos e não ficar só com as mulheres. Então, a gente fala sobre isso bastante também. Nosso conteúdo, né? Seguimos produzindo conteúdos relevantes no nosso blog, abordamos diversos assuntos como economia circular, consumo consciente e permacultura, como eu disse. Pode passar, por favor. em mutirão, a gente já fez no ano de 2019 nove mutirões com mais de 400 voluntários. A gente levava o pessoal para as praias e também a gente chegou a organizar na cidade de São Paulo mutirões de limpeza que a gente entendeu. A primeira vez que a gente fez foi com a nossa equipe, com a equipe da Bumera, que é uma parceira nossa, em transformar os frascos reciclados, coletados no litoral e reciclados em novos frascos e aí a gente viu a potência que é você parar de falar e levar as pessoas para irem lá ver o que é um cotonete na praia, o que é um copinho plástico que você vai pegar e ele esfarela na sua mão, a impotência que gera isso e a aflição que dá e aí a gente fez a experiência nas praias que a gente levava, lotava dois ônibus e levava no sábado de manhã uma ação nossa de conscientização e aí a gente viu que poderia ser interessante fazer na cidade de São Paulo e a gente fez e foi muito legal também para conscientizar as pessoas que o que está na cidade vai parar no oceano, porque às vezes tem uma confusão, as pessoas acham que o lixo que está na praia é o que foi produzido na praia, não é bem assim. Bom, e aí aqui a gente trabalha bastante a nossa cultura interna com ferramentas de transformação positiva para que as pessoas sejam de fato o centro de tudo, a gente tem certeza que quem faz uma empresa são as pessoas e ela está em constante evolução sempre. Solução, fazemos parte da solução e não da poluição. Com nossos parceiros Kitanda e o Green Casa Causa realizamos um tirão de limpeza de rua que eu comentei com vocês e aqui queria destacar que o Green é uma empresa B também que fica em São Paulo bem perto do nosso centro de distribuição eles são uma cooperativa de reciclagem que fazem tanto a coleta dos nossos recicláveis do CD que é o centro de distribuição quanto também de alguns mercados que a gente vende nossos produtos e aí a gente tem um contentor nesses mercados e a gente tem uma lista também de 200 pontos de coleta pelo Brasil que a gente indica para quem quer destinar as embalagens depois que elas acabam então é uma forma da gente criar uma logística reversa que até então é o que a gente conseguiu oferecer de mais ecológico porque receber como a gente vende para todo o Brasil receber essas embalagens de volta gera muito mais lixo do que a gente reciclar elas localmente então a gente vem cada vez mais estudando essa responsabilidade que a gente tem com as embalagens que a gente gera pode passar por favor então tem esse projeto Oceano Limpo que 80% do lixo dos oceanos é plástico vocês já sabem então a gente criou essas embalagens circular PAC com a Bumera para poder dar um destino para esses resíduos que estão nas cooperativas do litoral e fomentar que as cooperativas coletem os resíduos nas praias cuidar no futuro pretendemos expandir nosso portfólio de produtos lançando uma linha de autocuidado e higiene pessoal na verdade a gente já lançou essa parte aqui pula e 300 mil de renda por ano para os pequenos produtores que a gente já gerou que a gente gerou no ano de 2020 na verdade pode passar então todos os nossos produtos que vocês vão ver um pouquinho daqui a pouco são baseados na economia circular quando a gente começou em 2015 é importante dizer que eu não conhecia esse termo mas eu sempre olhei para a positiva desculpa para a natureza para inspirar para criar então depois lendo até um livro que eu recomendo muito que é o Cradle to Cradle em inglês e do berço a berço em português eu fui entender esse termo economia circular e os ciclos técnicos e os ciclos biológicos né e na positiva a gente tem produtos que respeitam esse ciclo biológico que é tipo a bucha vegetal que é um fruto e aí ela depois que você usa ela volta como nutriente para a terra e a gente tem um esfregão cheio de pesca que substitui aquelas esponjas esfregões convencionais e ele respeita um ciclo técnico porque ele é um material plástico com alta durabilidade e aí você tem que dar uma nova vida para ele além disso a economia circular está também nas escolhas que a gente faz de materiais para o escritório quando a gente estava com o escritório físico mas no CD então a gente compra os computadores são de da recicladora urbana por exemplo que é uma empresa B certificada também que pega todo esse lixo eletrônico que a gente vem produzindo em larga escala e transforma em máquinas computadores ótimos para trabalhar então a gente compra também para a nossa equipe essas peças então a economia circular ela é uma forma da gente pensar mesmo e ela permeia qualquer tomada de decisão nossa pode passar por favor e a gente se propõe a ser uma empresa que oferece trocas positivas então todo nosso portfólio de produto a gente começou com a linha de limpeza e recentemente a gente lançou a linha de autocuidado que é a higiene pessoal mas todo nosso portfólio ele é um convite a mudar os velhos hábitos por atitudes mais transformadoras que somadas fazem muito a gente acredita muito no poder individual e no poder das pequenas trocas então aqui tem alguns exemplos que eu já mencionei que é essa bucha verde e amarela substituir por essa bucha vegetal que é compostável e vira nutriente para aterrar rapidinho essa escova que normalmente ela é importada da Ásia e ela é toda de plástico ou tem algumas até que tem uma parte de madeira mistura material super difícil de reciclar e essas cerdas estragam rápido e aí o pessoal descarta nem sabe como descartar direito substituir por esse esfregão de rede de pesca que esfrega tão bem ou melhor e aí também tem os saquinhos aqui feitos com rede de pesca que é reutilizada para substituir as sacolinhas que na hora de comprar legumes verduras e até grãos maiores e aí aqui é importante também destacar que a gente não faz nada disso sozinho a gente tem fornecedores incríveis que a gente trabalha em rede literalmente rede não só as redes de pesca mas em rede com esses parceiros por todo o Brasil e que acabam virando pessoas queridas próximas além de fornecedores e a gente conta a história deles nos nossos rótulos no verso dos nossos rótulos sempre vai a foto do produtor e um pouquinho da história dele pode passar honramos as escolhas que fazemos que são diferentes do convencional então a gente vai mostrar um pouquinho qual que é o nosso jeito pode passar por favor o jeito convencional trabalha de produtos de limpeza e higiene normalmente trabalha com ingredientes altamente alergênicos e as pessoas nem sabem muitas vezes que as alergias principalmente dermatites são e dores de cabeça enfim tem uma série de alergias elas são decorrentes dessas substâncias tóxicas que estão presentes nos produtos de limpeza e e a gente acaba usando para limpar a nossa casa e prejudicando a nossa saúde e o meio ambiente eles são lotados de fragrâncias artificiais também porque essa indústria viciou a gente em cores e cheiros fortes como se o cheiro fosse sinal de limpeza sendo que não é a gente sabe que a fragrância é uma forma de você maquiar a limpeza branqueadores ópticos poluidores que são essas substâncias que eu mencionei aqui que são altamente perigosas para a gente ter contato direto e elas não estão presentes só nos produtos de limpeza assim a grande maioria dos sabões de coco em barra tem o ranqueador óptico que dá uma ilusão de que o branco está mais branco então nem o sabão de coco mais é natural infelizmente na maioria das marcas mas ela está presente também nas fraldas infantis tudo que é muito branco tem branqueador óptico e é para dar uma ilusão de que aquele branco quase azulado sabe quando tem contato com luz enfim no nosso blog a gente conta um pouco mais sobre isso milhões de embalagens de plástico virgens e de cores né assim aquelas cores roxas e tá bom testes animais derivados de petróleo que se bioacumulam em nossas águas afetando nossas espécies pode passar e o nosso jeito é economia circular vegano base vegetal hipoalergênico seguro para bebês e pets frascos reciclados feito no Brasil compostável e enviar e a nossa entrega ecológica desde o primeiro dia pode passar aqui é um exemplo do nosso desodorante que é uma embalagem compostável pode passar que eu vou contar um pouquinho mais pra frente aqui como funciona a indústria de cosméticos também que é diferente da nossa pode passar e como a gente funciona pode passar e aqui é um resultado do nosso trabalho a gente já conquistou essas edificações que são super importantes e a gente pretende alcançar muitas outras pode passar as nossas linhas de produto elas cuidam das nossas três moradas que é nossa casa nosso corpo e a natureza que é nossa maior casa pode passar a gente tem então essa linha de limpeza ecológica que é eficiente biodegradável e hipoalergênica completa para todas as necessidades de limpeza de uma casa pode passar por favor e a nossa linha de autocuidado que a gente lançou recentemente que tem os produtos minimalistas e com o melhor impacto possível aqui é um exemplo do nosso desodorante que ele é feito com óleos essenciais orgânicos e agroflorestais de lavanda e melaleuca ele vem nessa embalagem de papelão que é totalmente compostável sem gênero pode ser usado por qualquer pessoa e enfim é a primeira embalagem compostável no Brasil para um item que dura em média três meses na casa das pessoas então a gente vem sempre propondo essas trocas positivas pode passar por favor aqui bucha vegetal já falei pode passar o esfregão que é feito na correde de pesca que eu já mencionei também pode passar e os saquinhos também que eu já contei um pouquinho pode passar e aqui para a gente fechar um pouco do nosso crescimento desde 2017 aqui vocês conseguem ver então quantas pessoas a gente está hoje e como é que foi nosso crescimento de pessoas time produtos transações e clientes a gente tem muito orgulho de ser uma empresa B certificada desde 2017 ecologicamente responsável que cresce todo ano criando produtos e soluções para cuidar da nossa casa do nosso corpo do nosso planeta pode passar e bom gostaria só de lembrar que o consumo de vocês é um manifesto assim como o nosso voto e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e abrir aí para perguntas agradecimentos a palestrante Marcela Zambardino e a equipe de Libras a Mandala aos patrocinadores Ocean Pact Activas e DAO de Libras e da . . . . . . . . . Amém.